Barretos e Votoporanguense, apita o árbitro, Ederson Martins deu dato o início de jogo aqui no estádio Fortaleza. Dá Votoporanguense com Vitor Palito, vai chegando o time visitante na cara do gol, no chute cruzado, a bola vai entrando e o gol... Dá Votoporanguense, na falha da marcação, na defesa do Toro do Vale, a abertura do placar no estádio Fortaleza. Na frente buscando Luiz Ricardo, posição normal, fez o cruzamento, chega o Lucas, sobrou com Moreto, no chute bateu contra o jogador, olha o Moreto e o gol... Gol de perna esquerda, Moreto! O gol de empate aqui no estádio Fortaleza, Rafael Moreto, Barretos, um Votoporanguense, também um. Coloca no chão, para fazer o cruzamento, chegou Moreto, fez o corte, olha o gol de Luiz Ricardo! Fechava por ali o Pedroso, que fez o toque para o Luiz Ricardo fazer o gol da virada aqui no estádio Fortaleza. Aí o Lucas, Moreto, mandou fechadinho, Osni, gol! O laço de Osni de cabeça! Mandou a cabeça na bola para fazer o terceiro gol do Toro. Olha o Babi, no arrebesso, a bola viajou, o goleiro fez a defesa. Vamos a 47. Toninho, no chutão, olha o goleiro, gol! Toninho, no frangaço do goleiro! Barretos, 4! Votoporanguense, 1! A festa do Toninho inacreditável aqui no estádio Fortaleza! Fica mais aberto, lançamento na área buscando o Cavalo, Babi vai tirar dali e o juiz marca o pênalti. Autorizada a cobrança, está aí o Anderson Cavalo, na cobrança do pênalti para o gol da Votoporanguense. A Votoporanguense diminui, faz o seu segundo gol aqui no estádio Fortaleza. Vai deixar cobrar a falta primeiro. Bola na área, sobe a zaga do Toro, quando apita o árbitro. Fim de jogo no estádio Fortaleza e a vitória do Toro por 4 a 2 e o Barretos Esporte Clube caiu no agrado da torcida, que vibrou bastante com essa goleada.